Fala meus amigos, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor, se inscreva aqui no canal sempre com muitas notícias do São Paulo, é importante você ativar o sininho, assim você recebe todas as informações do nosso Tricolor, participe, comente, deixe seu like no nosso canal, assim você recebe todas as informações atualizadas do São Paulo. Então, lembrando que vamos sortear uma camisa do nosso Tricolor na nossa loja, lá nas redes sociais, o link vai estar fixado aqui na descrição do vídeo. Ontem, galera, eu trouxe uma informação desencontrada onde eu falei que o sorteio seria hoje, mas na verdade vai ser amanhã, dia 31, o último dia do mês de maio, beleza? Então ainda dá tempo de você participar e ir lá, né galera, e concorrer também uma camisa do São Paulo. Vou deixar o link fixado aqui nos comentários, assim que eu acabar de conferir as informações do nosso Tricolor. E a equipe do São Paulo retornou também às atividades, na manhã também dessa terça-feira, em preparação para o duelo na Copa do Brasil, nessa próxima quinta-feira, contra a equipe do esporte. O meio-campista Rodrigo Nestor deve seguir fora da equipe do São Paulo no duelo contra a equipe do esporte, nessa quinta-feira, já que o jogador, galera, ele não treinou também com os demais companheiros. Ele fez também um treino à parte da equipe do São Paulo, nessa terça-feira, após se recuperar também de uma fadiga muscular na coxa. Mas deve se preservar também com o Teg Dorival Júnior, pensando também na partida do próximo domingo contra a equipe do Grêmio, que é fora de casa e com mais uma rodada do Brasileirão. Vale lembrar que o São Paulo também venceu a equipe do esporte por 2x0 no jogo de ida e com isso também dá um alívio também para o Dorival Júnior em poupar esses jogadores que estão também retornando de lesões na equipe do São Paulo. Inclusive a Arboleda também deve ser poupada pelo treinador, apesar dele vir treinando também nessa segunda e terça-feira, deve treinar normalmente também nessa quarta-feira em preparação para o duelo dessa quinta-feira. Mas também pode ser preservado pelo treinador para a partida do domingo também, mais uma rodada do Brasileirão. Então Marcos Paulo e Michel Araújo também é cotado para a vaga de Rodrigo Nestor, que deve ser poupado nesse jogo nessa quinta-feira, já que o São Paulo venceu o primeiro jogo e com 2x0 fora de casa. E com isso também dá um alívio para a equipe do São Paulo nessa questão e também de poupar jogadores. Outro atleta também que pode vir no lugar de Arboleda é Diego Costa ou Alan Franco, que vem também disputando essa vaga na defesa do São Paulo, já que a Arboleda também treinou com os companheiros nessa segunda e terça-feira, mas pode ser poupada pelo treinador para essa partida, no caso aí nessa quinta-feira, com a boa vantagem do São Paulo. Outra boa notícia também foi a apresentação de Alexandre Pato, o jogador vai vestir a camisa 12 do São Paulo. Lembrando que ele começou também a preparação para atuar com a camisa do nosso tricolor nessa última segunda-feira, hoje foi o segundo treino também da equipe do São Paulo, no caso aí com o Alexandre Pato. O jogador vai ficar à disposição do Eduardo Júnior, possivelmente após 14 a 20 dias também de preparação para ele recuperar a forma física e ficar 100% à disposição do treinador. Então nesse momento, no caso aí do Eduardo Júnior, não pode ficar com o Alexandre Pato, mas nos próximos jogos já deve ficar à disposição do treinador e ajudar a equipe do São Paulo. Na sua coletiva ele se mostrou muito feliz e está totalmente focado na equipe do São Paulo e quer ajudar muita equipe do nosso tricolor. Então, Alexandre Pato, nessa terceira passagem pode ser importante para a equipe do nosso tricolor. E como tudo já sabe, galera, a notícia também que vai agitando os bastidores nessa semana é a possível contratação de Marinho para o ataque do São Paulo. Nesse momento, galera, aconteceu também uma reunião na tarde dessa terça-feira para definir alguns termos e a possível contratação do jogador. Mas nesse momento as negociações esfriaram. Isso porque o salário que o Marinho também recebe aqui do Flamengo é o retorno de 750 a 800 mil reais. E para ele vir para aqui do São Paulo, teria que aceitar uma redução drástica no seu salário de pelo menos 50%, né, galera, para atuar na equipe do São Paulo. Então, né, galera, nesse momento as negociações esfriaram um pouco. O Marinho vai ter que ceder se quiser, atuar na equipe do nosso tricolor. Hoje, galera, o São Paulo também trabalha com salários com teto um pouco mais baixa do que esses valores que o Marinho recebe na equipe do Flamengo. Se ele chegasse com esses salários na equipe do São Paulo, ele teria o maior salário do elenco do nosso tricolor, que hoje é de Caleri, goleiro Rafael e outros jogadores importantes do São Paulo, que recebe na casa também dos 500 mil reais de salários. Então, né, galera, o jogador também tem que chegar e aceitar uma redução drástica do seu salário para atuar na equipe do nosso tricolor. Nesse momento, o Marinho também precisa resolver com a equipe do Flamengo se a equipe do Carioca vai continuar pagando parte do salário do jogador. E também, galera, o São Paulo pagaria uma outra parte do seu salário até o final de 2023, onde ele tem contrato com a equipe do Carioca. Lembrando que o São Paulo não quer um contrato longo com o Marinho somente até o final de 2024, assim o jogador teria que mostrar, né, que pode ficar no São Paulo e também teria um gatilho de renovação do contrato com o nosso tricolor. Então, nesse momento, as negociações esfriaram um pouco, já que o jogador precisa decidir se ele fecha para o São Paulo. O Flamengo, galera, quer fazer de tudo para se livrar do jogador que tem um alto salário, que não faz mais parte dos planos do Clube Carioca. Bom, espero que vocês tenham curtido as informações. Se você curtiu, deixa o likezinho, comenta sobre o assunto, se inscreva no canal, sempre informações do nosso tricolor. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima! Tchau!